O que é o Brasil? Isso aqui é o Coreia da Cera, isso aqui é o New York Times, isso aqui é o Le Monde, o Brasil ameaçado por epidemia de dengue sem precedentes, mas tem também jornais espanhóis, jornais portugueses, a Frankfurter, a Lehmann Zeitung também escreveu, ou seja, o mundo inteiro olhando que o Brasil tem um problema gigantesco com a epidemia de dengue e o líder da nação está onde? Nas pirâmides do Egito. Mas assim, em qual país isso seria uma coisa normal, quero dizer, né? E qual seria a única palavra utilizada caso fosse o presidente anterior a fazer isso? Eu dou uma sugestão, começa com gênio e termina com sídio, né? Então assim, é coisa absurda o que está acontecendo, tirando o fato de o Lula ir para o Egito e na verdade essa missão serviria na cabeça da turma de Brasília para que o Lula desse mais um passo adiante para esse fantomático prêmio Nobel da paz, né? Que ele está tão procurando como líder que vai apaziguar a situação na Palestina, mas na verdade vai lá e só cria ainda mais animosidade. Ou seja, o Brasil passando vergonha a nível internacional, seja por problemas sanitários que o governo não está resolvendo, lembrando que o governo no passado, Anvisa, autorizou a vacina da dengue em março, vacina japonesa. O governo e a ministra da saúde não comprou essa vacina querendo favorecer a indústria nacional, vulgo o Instituto Butantan aqui em São Paulo, que está desenvolvendo uma vacina da dengue desde 2009. E ainda não acabou esse desenvolvimento em 2009 e vai, maybe, né? Possivelmente torcemos lançar essa vacina em 2025, estamos em 26, desculpa, estamos em 24, né? Então, aguardando o Butantan, parece o procurando o Godot, aguardando o Godot, parece uma comédia assim, aguardando o Butantan, esperando o Butantan, morrem dezenas de pessoas e temos mais de meio milhão de infetados. Moral da história, no final de Natal, final de 23, o governo Lula, desesperado, correu para comprar as vacinas contra a dengue e hoje, adivinha só, não tem vacina suficiente contra a dengue para todo mundo. Ou seja, de novo, se fosse o governo anterior, é o Geno e o Elcídio, exatamente. Mas o governo atual, aí é o silêncio dos inocentes, né?